Hoje eu vou vos mostrar porque os estrangeiros vêm para Moçambique e porque você também deveria vir a Moçambique. Você tem algum evento, alguma festa ou uma ocasião especial? Mariam Kitchen, a solução para salgados. Temos salgados de alta qualidade e sabor inigualável. Não deixe para depois, peça já! Mariam Kitchen, estamos sempre presentes nos teus momentos mais importantes. Olá, eu sou Salim Boulamugi e no vídeo de hoje eu selecionei 5 praias para você poder conhecer aqui em Moçambique. Temos várias outras praias bonitas, mas eu selecionei essas 5 praias. Mas antes de ir para o vídeo, subscrevam aqui no canal, ativem os sinos de notificações, pois é de graça e não doem nada. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo! Arquipélago das Quirimbas. É um verdadeiro paraíso no litoral moçambicano. Há diversas tonalidades de azul e as águas são tão claras que até é possível ver peixes nadando no fundo do mar. E não só. A ilha abriga o Parque Nacional das Quirimbas, uma das áreas naturais mais preservadas do país. O arquipélago conta com mais de 30 ilhas e um verdadeiro refúgio isolado e repleto de praia com muitos cenários indescritíveis. A ilha abriga o Parque Nacional das Quirimbas, um verdadeiro refúgio isolado e repleto de praia com muitos cenários indescritíveis. A ilha abriga o Parque Nacional das Quirimbas, um verdadeiro refúgio isolado e repleto de praia com muitos cenários indescritíveis. Arquipélago de Pazaruto. Apesar de ser um pouco isolado, é um dos lugares mais procurados pelos turistas. Está a 300 quilômetros de Inhambane. O local é composto pelas ilhas de Santa Carolina, Magaruque, Bazaruto e Bangue. Então, meus amigos, na hora de escolher a praia, não deixem de ir ao arquipélago. Hoje, possuem águas cristalinas, arreias bem fofas, dunas e uma vida marinha muito rica, podendo até avistar com as baleias de partes, tubarões, raias mantas, cartarugas e corais. Apesar de ser um pouco isolado, não deixem de ir ao arquipélago. A Praia do Tof está localizada em Inhambane e é a praia mais preferida dos mergulhadores e também a mais procurada por conta dos seus esportes aquáticos. Em Tof, você pode avistar com golfinhos, tubarões, baleias, peixes exóticos, marlins, baracudas e é uma praia muito frequentada por jovens mochileiros, vindos de todo o mundo. Há muitos restaurantes, boates, cafés e bares. Centro de alugos de equipamento para canoagem, surf, snorkeling, mergulho e também há aulas para esses esportes aquáticos. A praia fica a 25 quilômetros do aeroporto. Tchau! 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 Ponta do Ouro Good. Localizado na província de Maputo, fazendo fronteira com a África do Sul, na província de Khoasulo Natal. Ponta do Ouro é um centro de mergulho em África e é o lar das espécies exóticas de peixes, tubarões predadores. A vida subaquática é interessante de observar durante o mergulho. A costa e o fundo são cobertos de arreias de tonalidades de caramelo. A água é limpa e quente, esmeralda transparente e sobre a água perto da costa existem recifes de coral com habitantes incomuns que atraem os viajantes de todo o mundo. E ausa da sombra e aça de atraem e distraem a couro brancos de água e reféns de arreias de água. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bilene é uma das praias que os turistas procuram bastante Por conta da sua beleza As águas são cristalinas e mornas E a areia é bem branquinha Bilene é conhecida também Porque encontram-se as tartarugas coreáceas Uma das maiores espécies do mundo E não só As outras formas de lazer em Bilene É a prática de vários esportes aquáticos Como a moto quadro Grindsurf Canoas Ski E mergulho Então Se você está pensando em alguma praia Não esqueça de pôr a praia de Bilene na sua agenda E não esqueça de pôr a praia de Bilene E não esqueça de pôr a praia de Bilene Esta é a última praia do vídeo Então Deixa seu like Subscreva aqui no canal E escreva aqui nos comentários Qual é a praia que você gostaria de Escreva nos comentários Não esqueça de pôr a praia que você gostaria de E aí 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 E aí